Opa, Bruno aqui. Vamos lá com você para mais uma aula do nosso treinamento. E hoje é uma aula bem interessante, que a gente vai falar sobre o uso de vídeo nos seus anúncios do Facebook. E é bacana você utilizar, pensar em utilizar vídeo para anunciar. Eu recomendo muito que você faça, porque além de umas características bem bacanas do anúncio de vídeo, que a gente vai falar um pouquinho aqui, a gente se aproveita de um momento interessante aí do Facebook, do momento da história do Facebook. Já tem algum tempo que o Facebook meio que declaradamente falou de uma guerra ao YouTube pelos vídeos na internet, para acabar com essa hegemonia do YouTube dentro da internet quando o assunto é vídeo. Então o Facebook tem priorizado bastante a distribuição de vídeos e tal na plataforma deles. E a gente pode se aproveitar um pouco disso e usar vídeo nos nossos anúncios também. A gente tende a conseguir ter uma taxa de, até métricas boas de entrega aí, como custo por visualização de vídeo barato. Porque o Facebook está aí nesse momento de priorização de vídeo agora. Então isso é muito bacana, a gente pode se usar, se aproveitar dessa situação. E por que o uso de vídeo nos nossos anúncios? Funciona da mesma forma que a gente falou para criativos com imagem, tá? O que vai chamar primeiro a atenção da pessoa vai ser, no caso o vídeo, né? Que a área onde estava a imagem antes, por exemplo, esse anúncio aqui da Frieza, que é uma imagem. Mesmo com vídeo vai acontecer isso. Essa área aqui do vídeo é o que vai chamar mais atenção. Depois a pessoa vai vir aqui embaixo ler a headline. E depois, se interessar para ela, ela vem aqui em cima ler a copy, o texto mesmo do anúncio. E o que tem de tão diferente em anúncio de vídeo? Deixa eu rodar aqui para baixo. Encontrar um, ó, esse da Globopay aqui é um anúncio de vídeo. E o que é muito interessante nele é que a gente consegue passar uma mensagem muito mais completa do que na mensagem, do que quando a gente trabalha só com imagem. Dentro do vídeo, fazendo um vídeo bem direcionado para a venda do que a gente está divulgando, para a venda do que a gente está, do tipo de produto, né? Que a gente está anunciando no Facebook. A gente consegue já, antes da pessoa entrar no funil, antes da pessoa entrar já nas suas páginas lá, que você aprendeu a fazer com o Anderson, ela já consegue ir com um monte de informação na cabeça que a gente já conseguiu falar para ela aqui no início do vídeo, na boca do nosso funil. Então, é muito interessante, vale a pena utilizar esse tipo de conteúdo. E, normalmente, o vídeo vem aqui com uma visualização. Ó, eu sei que eu estava vendo ele, por isso que ele ficou como retomar vídeo. Mas ele estaria já chamando a atenção como se fosse uma imagem estática e com o botão de dar o play aqui. E aí, ó, a Globo.com faz o seguinte, tem a imagem para chamar a atenção. Aqui embaixo ela está falando do Big Brother Brasil 19, é aqui, em cima na copy. 24 horas de BBB, quando e onde você quiser, por apenas R$19,90, só no Globo Play. E aí, no vídeo, ele passa mais informação e convida a pessoa a participar disso, a comprar isso. Vou dar uma olhada aqui, vou dar o play para você ver comigo. 24 horas de BBB, quando e onde você quiser, é no Globo Play. Bom, vamos lá, é, eu sou completamente contra a combinar voto, mas eu acho que hoje, por uma questão de afinidade, eu vou fechar com a galera que prefere assistir o BBB quando e onde quiser, porque no Globo Play a gente nunca, jamais vai mandar para o paredão o seu direito de ir e ver. Beijo, mãe, beijo, pai, amo vocês. Câmeras exclusivas, 24 horas de BBB, só R$19,90 no Globo Play. Percebeu o tanto de informação que eles conseguem passar aqui na reprodução de um vídeo? Eles escolheram aí o Tiago Life, que é um cara que já tem um apelo bacana com o público da Globo, e usou de humor aqui para poder passar a informação e divulgar a venda aí da assinatura do Globo Play para ver o Big Brother Brasil. Então, o vídeo vale muito a pena a gente utilizar, porque ele costuma ter aí uma entrega bem bacana e a gente consegue passar uma mensagem bem mais completa antes da pessoa entrar lá no nosso funil de venda. Então, ela já vai lá com mais dado, com mais informação, mais orientada para a compra, que é o que interessa para a gente quando a gente está trabalhando aí no marketing de afiliados. Beleza? Então, essa aqui foi a aula para falar um pouquinho sobre a importância do uso de vídeo na divulgação no Facebook, nas suas campanhas, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho como você pode criar um vídeo para poder anunciar aí no Facebook, um vídeo que converte para poder anunciar no Facebook. E você vai ver que vai ser da forma mais simples possível, vai ser usando o seu celular, e uma dica que eu vou dar para você aqui, para você conseguir editar ele mole, mole, pelo celular mesmo. Beleza? Então, a gente se vê aí na próxima aula, não perde não, que você vai conseguir fazer vídeo muito fácil para anunciar no Facebook. Abraço! Abraço!